Olha, tem mais de 20 aí, né? Olha, olha, tem mais de 20 aí, né? Obrigado. Eles vão fazer o mesmo caminho, né? Eles vão... É, eles têm uma grande área que fica ali. Cada época vai numa fruteira diferente. Sempre guarda na memória, né? A mão de ter as principais frutas que elas vão fazer pra ir. A mão de ter as principais. A mão de ter as principais. A mão de ter as principais.